Música Uhul! Começou! Não sobe na mix! É! Rock! Alô? Nem funciona aqui, é mentira! É o Não Sobe na Mix comigo! É Cadu na área! E agora pega aí! Essa é a minha história de vida, meu! Música 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 Eu posso saber o que você está fazendo aí? Eu? Não, eu! É lógico que é você! Não, é que você chegou atrasado, né? E aí não estava bem aqui, então eu achei que eu podia... Pronto, chega! Olha só, o Cadu, ele tem a proeza de conseguir me deixar irritado e olha que eu sou um cara centrado, eu sou um cara tranquilo, né? Não me irrito fácil não, mas essa anta, essa eu não sei quem puxou, eu não sei quem parece, essa idiota aí, consegue me deixar irritado, fico até, fico nervoso, fico nervoso. E quando você fica irritado, não sei se você já percebeu, começa a dar uma confusão no seu cérebro, entendeu? Você começa a ver coisas que elas não estão ali, você acha que elas estão ali, mas não estão, é tipo uma ilusão de ótica, entendeu? Você acha que está acontecendo uma coisa, mas não está. Às vezes você acha que um cara está te cumprimentando, está dando um high five para você, está dando um uh, um toquinho ali, mas não. É só você que está vendo na sua cabeça, mais ninguém. É só em um peru, você entra em um pouco, tá aqui, funcionando. Ou seja, um e um alcanismo,m birra. The night goes on as I'm fading away I'm sick of this life I just wanna scream How could this happen to me? É um palhaço, ó, ó, como faz, ó. Vai! Aí faz! Você vai aqui, vai! Uh! Não? Uh! E olha só, em 2015, a gente já começou meio com uma confusão aqui, né? Deu até uma certa polêmica nas redes sociais. Muitos portais noticiaram o que foi o quê? O número de quadros que o Salvo Namix tá usando aqui no programa. Então eu saio lá no Ego, saio no Fuxico, saio no Fuxico Gospel, saio em vários lugares. Não é porque em 2014 a gente ficou usando muito quadro. É, um novo quadro, um quadro, não sei o quê. 2015 não, estipularam aqui a regra da Mix, é uma regra interna que eu só posso fazer um quadro pro programa. A verdade é que eu tenho feito seis ou sete, né? É se eu fizer um quadro, talvez eu nem faça. Né? Eu acho que a gente pode começar agora com um quadro e aí, ó, depois a gente... não, 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 relaxa. Depois a gente negocia, então a gente começa com agora, depois, ah, talvez, ah, parece alguma coisa. É o que eu chamo de... Se de apresentará sem autorização ou não salvo ilusão da realidade ótica. Olá, como vai? O que você tá vendo na minha mão aqui, ó? Hã? 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 É uma baqueta? Ah, talvez seja. Talvez não seja. Cadê? Não sei. Cadê? Sumiu. Cadê a baqueta? Não tem baqueta nenhuma? Eu chamo isso de ilusão ilusória. Você pode achar que tinha uma baqueta na minha mão, mas talvez não tivesse nenhuma baqueta. A internet tem muito disso. Você acha que é uma coisa que tá acontecendo, mas não. Pode ser... é fake. Às vezes pode parecer fake. E é fake. Observe. Impressionante, não é mesmo? É claro que não. É claro que não, porque obviamente era só um tapete em cima do skate, então não é tão impressionante assim. Mas as imagens a seguir, sim, essas sim podem ser impressionantes, porque você tem uma imagem granulada, você tem uma sala de aula, e eu tenho uma novidade. Observe. E aí, acreditou? É claro que você acreditou, é óbvio que você acreditou, porque é verdade. Esse é um resumo clássico do que realmente está acontecendo nas escolas de hoje em dia. Então é verdade, não tem questão nenhuma aí. Ah, é fake, não é... não é fake não. É verdadeiro, é completamente verdadeiro, eu tenho certeza absoluta. E agora, rapaz, respira fundo... E pisca. Duas vezes. A mente humana, como a gente já tem falado aqui há muito e muito tempo, né? Aquilo não salva na mente, é um negócio muito complexo. É um negócio que tem... não sei, não sei explicar. Ele tem muitos mistérios. Eu diria que tem mistérios de proporções à bolonhesa. Entendeu? Não entendeu? Eu também não entendi o que significa isso, mas enfim... Bolonhesa, gostoso... Enfim, é mistérios. São mistérios da sua vida que você um dia vai entender. Ou talvez você nunca entenda, porque normalmente as pessoas não entendem o que eu estou falando. Mas são ideias geniais que a gente mostra aqui no programa. E às vezes elas realmente acontecem. Ou às vezes não acontecem. Mas enfim, são geniais. São tão geniais a ponto de eu dizer que elas poderiam estar incluídas aí no de primeira. De primeira. Toda segunda, às dez e meia da noite. O que foi isso aí? O que foi? Eu não sei. O que foi? Eu não sei. Mensagem? Talvez. Talvez segunda-feira, às dez e meia da noite, do nada aconteça uma vontade inexplicável de você querer assistir um certo programa. Enfim, você pode querer ou não querer. Não sei. Pode ser coisa na sua mente, né? É, a mente é realmente um negócio muito nebuloso. As pessoas não sabem. As pessoas criam. Para você ter ideia, como o pessoal é meio pirado, o pessoal cria esportes baseados em um esporte que já existe, só que é o contrário. Deu para entender? Não? Não? o barco no meio que no final não vou nem usar aquele barco e aí depois para retirar esse barco vai ser ainda mais difícil porque vão ter que pegar outro barco para ter que rebocar o primeiro barco que estava ali então não vai ser um negócio muito simples é uma coisa completamente desnecessária que olha sinceramente nenhum esporte olímpico que também não vai fazer a mínima diferença aqui do que a gente estiver pensando deixando de pensar porque não é muito importante e olha sinceramente é muita pretensão sua você achar que sua vida é tão interessante ao ponto de que realmente aconteça uma coisa extraordinária todo dia eu aposto que não aposto que não é todo dia que olha meu deus do céu nossa olha só que está acontecendo aposto que não é assim a sua vida mas é na dúvida que você pode fazer você pega uma câmera né para que as gopro pega sei lá pega uma câmera coloca é gruda na tua testa entendeu e aí vai gravando o dia a dia de repente uma hora ou outra acontece alguma coisa legal então você bota uma câmera no teu carro também uma na testa talvez uma na nuca né porque vai acontecer uma coisa atrás de você na lateral aqui também é bom enfim se enche de câmera né parece aquele carro do google maps lá se enche de câmera que de repente você consegue captar alguma coisa legal e se você captar uma coisa legal você pode mandar aqui para o não salvo na mix né não salvo na mix arroba gmail eu nem sabia que eu deixei esse e-mail pois é agora existe é gmail.com obviamente vai estar aqui na tela você pega é um vídeo que você filmou um vídeo que seu amigo filmou um vídeo que você viu na internet e manda pra gente que vai ser lá se for legal de verdade talvez a gente exiba aqui no não salvo na mix né se pá eu até mostro pra vocês não sei acho que é acho que a gente pode negociar isso aí foi inventar um quadro só para mostrar os vídeos que a galera mandar enfim é quadro não pode não não vamos conversar depois a já tivemos inclusive o primeiro vídeo enviado né a maria joaquina de amaral pereira góis mandou um vídeo pra gente aqui contribui para nós é que eu 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 particularmente não acredito no que eu estou vendo na verdade eu não estou vendo o que eu vou ver o que eu já vi quer dizer eu não acredito mas não sou o dono da verdade eu não sou ah meu deus céus não sou o xeloc homens aqui eu não sou o detetive virtual do fantástico não eu não sou o dono da verdade aqui eu talvez não acreditar mas talvez você tem acreditado é por isso que criamos um quadro que eu chamo de não salvo apresentar acredite se quiser ele acredito olha mais explicativo que isso é impossível talvez eu não acredite mais ele acredito apenas acredite não salvo apresentou sim acredite se quiser ele acreditou e deu no que deu e que dia hoje em que dia que eu não bota na tua cabeça que dia é hoje está chegando a páscoa é verdade mas hoje é um dia que é um dia de depois de ontem que foi o meu aniversário então parabéns pra vida pra mim é obrigado parabéns parabéns acredito é surpresa tem bolo acredito ah obrigado oh vai queimar a mão ah que briga é de papel essa porcaria né então tá muito obrigado mesmo muito obrigado mesmo mas o importante é que a páscoa realmente está em meu aniversário não é tão importante assim porque a páscoa todo mundo ganha na páscoa todo mundo se diverte não só eu não só você não só você não só você não só todo mundo todo mundo é até você da rua que vai me explicar o que a páscoa traz pra gente coelhinho da páscoa que trazes pra mim um ovo de páscoa que não custe um rim coelhinho da páscoa que trazes pra mim um monte de chocolate para comer enfim coelhinho da páscoa o que trazes pra mim perder os 10 quilos a mais não vai ser tão fácil assim coelhinho da páscoa que trazes pra mim um monte de espinhas no rosto sem fim coelhinho da páscoa o que trazes pra mim com os novos quilos vou parecer um pinguim coelhinho da páscoa que trazes pra mim com o preço dos ovos posso ir para belim coelhinho da páscoa que trazes pra mim feliz páscoa pessoal olha eu aceito ovo de páscoa em barra de ouro esse ano tá ai cid meu deus do céu cid essa moça desgraça até quando eu te entrego o bolo você rasga você é horrível você é um idiota cid meu deus do céu esse programa é uma porcaria não não é não é isso é caluno é um absurdo é mentira mentiroso caluniador é isso que você é é isso ó porque é trevoso o sangue até subiu porque as vezes a pessoa que não tem uma sensibilidade artística pra conseguir entender o que a gente tá tentando mostrar a gente só seleciona aqui o que há de melhor as vezes o que há de melhor é o que há de pior e aí fazer o que eu tenho que mostrar pra você o que há de pior mesmo sendo o que há de melhor na internet meu objetivo é esse se você não tem a sensibilidade artística pra conseguir compreender isso é problema teu mas ó vou te dar mais uma chance presta bem atenção nisso não é não é não é não é não é o cara é bom o cara é bom o cara é artista você que não tem a sensibilidade artística pra entender que não é infantil coisa nenhuma o cara simplesmente é bom tanto é bom que tem gente que brincando ali fazendo um negócio que pode ser considerado uma brincadeira o cara consegue fazer uma parada profissa que deixa com você com cara de ó meu deus do céu uau mas uma guarda marataca pois é essa é o que vai ficar na tua cabeça se você não acredita no que eu tô falando ó vai brincando aí uma guarda maratona que não há Abre! É, uau, né? Aham, vai duvidando de mim, vai. E olha só, vou te falar uma coisa, até mesmo nas instituições mais sérias, né? Onde você já entra, já sabendo o que você tem que fazer, que você tem que chegar, pegar o negócio, passa o carrinho ali, você pega o negócio, bota o chip, pá, 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 bota o negócio, dá a solda, vai, tudo padronizado, tudo bonitinho. Sempre tem um cara que ele tá um pouco diferente do resto da galera. Ele meio que não chega naquela padronização que a empresa acaba colocando pra você. Daí você fica pensando, será que esse cara é um gênio, incompreendido, ou será que ele é uma anta completa? Não sei. Não sei, depende de cada um, né? Eu acho que a gente tem até uma possibilidade de criar um quadro nesse momento, pra conseguir descobrir. Eu acho que a gente pode descobrir isso no... Não salvo e a pedra perguntar o apresentam... Genialidade ou nada a ver? Olha, existem maneiras erradas de você fazer uma coisa, e existem maneiras ridículas de você fazer uma coisa. Essa aí eu não sei o que que é. E quando você acha que encontrou um ser único que faz uma coisa diferente, não. Aí não, aí você encontra um batalhão que ele não só faz uma coisa diferente, como ele simplesmente não faz. Só observa. É, na falta do que dizer, o silêncio diz tudo. Não salvo e a pedra perguntar o apresentam genialidade ou nada a ver? Ai, Cid, meu Deus, Cid, quantos vídeos incríveis você tá mostrando, meu Deus, eu te amo, meu Deus, Cid. Calma, relaxa. Calma que a gente só tá começando, entendeu? Você, por exemplo, que já tá cansado daquele comercial de sofá, que toda hora aparece na tua televisão, meio esquisito. Tudo bem, relaxa que eu vou mostrar outro comercial tão legal quanto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, Sid, que vídeo incrível! Relaxa, como ele é tão incrível? Porque tem um mais incrível ainda, que é o Tourinho, é o mototax da cidade de Patos, que ele realmente consegue te prender, pra você conseguir ver a propaganda dele até o final, o que não é nada fácil. Patos agora conta com o melhor mototaxista já visto em Patos e região. Mototaxista Tourinho. Com ele, conforto, segurança e, claro, o diferencial. Com o Tourinho você tem ampla visão de tudo que está à sua frente, vento fresco na cara e, claro, a incrível sensação de ser você pilotando a moto. Mototaxista Tourinho. Olha só, Tourinho, eu não sou nenhum exemplo de beleza, mas tu é feio que nem o capeta e é bom pra diabo. E olha, muito cuidado com o que você antecipa na sua cabeça, porque às vezes você pode achar que o negócio vai ser absolutamente incrível, ou então, não sei, assustador, e você já começa a se preparar, já tranca a bunda, já fica, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? E aí não é nada daquilo, é de boa, é tranquilo. Ou então, ao contrário. Às vezes você acha que o negócio vai ser de boa, tranquilo, né? Chega na hora, meu Deus, se caga todo, se borra nas calças. Pode acontecer, já aconteceu comigo várias vezes. Enfim, já acontece com muitas pessoas, inclusive com esse cara que eu acho que ele estava muito calmo. O problema dele foi esse. Ele estava muito calmo, não, isso aqui vai ser de boa, é tranquilo. Quando vê, quando focaliza a cara dele, dá pra perceber que algo aconteceu nas suas calças. Olha, a gente pode ficar por aqui filosofando durante horas o que estava acontecendo na cabeça desse cidadão, mas olha, sinceramente, melhor do que ficar filosofando o que estava passando na cabeça dele é você parar e prestar atenção na música do Jonas, que você não deve conhecer. Mas é uma música que te deixa dançando durante horas. Essa música, sim, é inexplicável. Melô do Jonas É o melô que te deixa dançando por várias horas Melô do Jonas Melô do Jonas É o melô que te deixa dançando por várias horas Melô do Jonas Melô do Jonas Melô do Jonas É o melô que te deixa dançando por várias horas Olha, às vezes a minha função aqui é avisar as pessoas sobre alguma coisa. Eu tenho essa função aqui também Eu sou um comunicador, por que não? Sou um comunicador, eu sou um apresentador de televisão, meu amigo, acredite se quiser Então eu comunico você sobre coisas muito importantes nessa vida Eu tento ajudar Eu tento ajudar as pessoas, porque às vezes as pessoas não querem ser ajudadas Por exemplo, uma das coisas que eu sempre falo aqui, o que que é? Pense antes de dar o próximo passo Não tentar fazer as coisas de uma vez só, porque daí não vai dar certo Daí pode dar uma enroscada na sua vida Ô, você entendeu agora o que que eu tô falando? Tá vendo? Me escuta? Não me escuta? Levanta aí, hein? Sai, 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 sai Ó, você viu isso? Você viu? Não deve ter visto Não deve ter visto Por que? Às vezes algumas coisas acontecem E são imperceptíveis aos olhos dos seres humanos Mas de vez em quando, uma vez ou outra Alguém consegue realmente filmar esse tipo de coisa Então é tão absurdo, essa força oculta que acontece Que eu sou obrigado a chamar o... Não salvo o interrogativo Não vi e não entendi Alguém me explica, por favor O que você vai ver a seguir são momentos tensos São momentos até de situações felizes algumas vezes Algumas situações meio constrangedoras ou chatas Mas de qualquer maneira São momentos tensos em todas elas Porque são forças ocultas Que você simplesmente precisa prestar muita atenção Pra poder entender Olha isso Ficou assustado, ficou assustado O motorista não ficou assustado Mas você deve ter ficado assustado Pela falta de susto que o motorista não se assustou Faz sentido essa frase? Não sei Mas eu quero saber, na sua opinião Por que que esse cachorro Porque eu não mostrei ainda Mas você vai ver daqui a pouco Por que esse cachorro Ele simplesmente não consegue fazer uma coisa simples pra cachorro Por quê? É... É um mistério E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pô, meu Deus do céu, e eu deixei o mais desafiador pra você no final, que é o tipo de coisa que eu tenho que assistir várias vezes antes pra poder entender antes de explicar pra você, e eu não consigo entender, eu assisti 12 mil vezes mais ou menos e não consegui entender, o que que é isso? É o surfista plateado, é o surfista prateado ou é um cara simplesmente muito sortudo, não sei, não sei, a gente precisa avaliar com calma, olha só. Eu não faço ideia, eu até tô levemente decepcionado. Não salvo o interrogativo, não vi e não entendi, alguém me explica por favor? A verdade é que nada importa se você não se diverte no seu trabalho, então deixa rodar aí. P SmallServe P SmallServe P SmallServe A vida é muito dura e a alegria é muito curta, então é por isso nesses momentos que eu gosto de falar até um poeminha que... Não, não, Cadu. Cadu, sai daqui. Sai daqui. Não vou falar poeminha nenhum porque tem o Melô do Jonas! E o Melô do Jonas é aquele que te deixa dançando por várias horas. Melô do Jonas, é aquele que te deixa dançando por várias horas. E o Não Somo na Mix volta quinta-feira às 22h30 e se você perdeu, ou perdeu esse, ou perdeu... Não, se você perdeu esse não, porque daí você não estaria assistindo, né? Mas enfim, se você for perder o próximo, tudo bem, não tem problema. Tem sábado reprise, tem terça-feira reprise e talvez não tenha mais o Jonas, com o Melô do Jonas. Mas vai ter muita coisa legal. Valeu! Peraí, mais um pouquinho. Melô do Jonas, Melô do Jonas, Melô do Jonas... Música Música Arcan, you're wasting them Terror, wake up, until the end Terror, wake up, until the end